Quem tá no toque é o DJ2019, esse é o Black Brago da puterinha Louco de balinha, tô muito mal Mandando o passeio dos maloca no meio do perniz barrando geral A corola eu não tô legal, a corola eu não tô legal Passando, sarrando, bem de varinha, você tá dela no meu palco A corola eu não tô legal, a corola eu não tô legal Passando, sarrando, bem de varinha, você tá dela no meu palco Muito louco de balinha, tô muito mal Mandando o passeio dos maloca no meio do perniz barrando geral A corola eu não tô legal, a corola eu não tô legal Passando, sarrando, bem de varinha, você tá dela no meu palco A corola eu não tô legal, foi mulher eu tô legal Passando, sarrando, bem de varinha, você tá dela no meu palco Pupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretupiretup A cora eu não to legal, a cora eu não to legal Passa no tarrano, a cora eu não to legal Passa no tarrano, medindo a varinha, você ta até lá no pau Poupere, 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 poupere trã Canal Funk Sou eu porra, ao trem, em bica